A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. É muito bom estarmos com a casa quase cheia. É muito feliz para mim estar a votar este palco. E dentro da cultura é segura e podemos continuar a votar coisas. Isso é muito bom. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL O LIQUE Que withe o destino DE ALT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.